Tua glória contempla, vem tão feliz em dia, meu coração é o teu altar, quer ouvir o som do céu, Tua glória contempla. Glória a Deus, aleluia, aleluia, vamos acertar, acerta as músicas por favor, hoje a gente vai falar sobre honra, mas um dos caminhos da honra é a chance que todos temos, na nossa vida a gente tem, chance de escolher, constantemente nós estamos escolhendo entre A e B, entre o céu e o inferno, bem e o mal, preto e branco, japonês, alemão, a gente sempre vai escolher, até para escolher o sim na hora de casar, não é? Você tem que dizer vários nãos, então o tempo todo a gente está renunciando, dizendo sim e não, sim e não, a gente vai falar durante a mensagem inteira sobre isso. Eu vou começar dizendo que hoje eu tive que fazer uma escolha para estar aqui com vocês, quando o pai me chamou na quarta ou quinta-feira para pregar e eu já comecei a ruminar esse assunto que a gente ia falar, mas eu tive duas escolhas, ou eu tentava fazer igual a ele e não ia conseguir jamais, aquela mensagem, uau, cheio de tópicos, que só ele sabe fazer, mas para isso eu precisaria de pelo menos 30 anos fazendo isso o tempo todo, porque é isso que ele faz, então ele é excelente, ele é meu pai, então vamos rasgar elogio mesmo, e nós vamos falar sobre honra, então eu quero começar a mensagem de hoje honrando o meu pai, honrando o teu pai, o nosso pai, o nosso pastor, e a outra opção que eu tinha era contar uma história para vocês, isso eu sei fazer, então é o que eu vou fazer, eu vou falar sobre um cara, um cara que na sua juventude, ele tinha tudo para dar certo, tinha tudo para seguir os caminhos da sua família e o ministério do seu pai, mas depois de ter uma experiência difícil com o mundo, ele foi convidado para andar com gente de um lugar maior e tal, e esse cara chegou no seu pai, foi tipo filho pródigo, só que falo diferente, ó, estou indo, e esse pai abençoou, falou, não, vai, é melhor assim, e esse jovem passou por coisas grandes, ficou famosão, cheio de dinheiro, viajou demais cara, esse jovem caiu, e subiu, e caiu, e subiu, e caiu, experimentou muitas coisas, foi traído demais, nesse lugar, e foi honrado também, mas na hora da luta, na hora da dor, a gente só pensa naquilo que acontece de ruim com a gente, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, tal igreja acabou com a minha vida, eu falei, é mesmo? Quem é você hoje? Não, eu sou fulano de tal, e o que você sabe fazer? Eu sei fazer isso, aquilo, 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 você já viajou? Já, viajei por nove países, é mesmo? Como começou a tua jornada? É, começou nessa igreja, é mesmo? Então, quer dizer, eu não estou entendendo a parte do, essa igreja acabou comigo, me explica melhor, ingratidão, Quando, esse jovem que eu estou falando, que eu estou contando a história para vocês, ele saiu desse lugar, ele teve um chamado, e ele foi para um novo, ele foi fazer outra coisa, tinha passado 25 anos, Que ele pregava, por aí, viajava, e ele teve duas opções, quando ele saiu desse lugar, ele poderia desonrar, o lugar onde ele nasceu, onde ele nasceu não, onde ele foi, praticamente formado, porque 25 anos é uma vida, né? Você pega um jovem, 25 anos, essa vida aqui, esse cara que eu conheço, passou nesse lugar, E ele poderia, sair difamando, e falando, e, feito como aquele meu amigo, que disse, aquela igreja acabou com a minha vida, E ele escolheu, a opção da honra, o que que esse meu amigo fez? Vou contar para vocês, vocês estão curiosos para saber, não? Ok, esse meu amigo, ele pegou, tudo de ruim, que ele experimentou nesse lugar, e colocou num lado da balança, E esse meu amigo, pegou tudo de bom, que ele colheu na vida dele, durante esses 25 anos, e colocou no outro lado da balança, Rapaz, as coisas boas, fizeram com a balança, assim ó, puf! E aí, não sobrou nada de ruim, para ele pensar, Esse homem, passou os últimos 5 anos, esse homem que eu estou falando para vocês, que é um amigo meu, que eu conheço, Passou os últimos 5 anos, honrando o lugar, de onde ele esteve, e esse homem, sou eu cara, Esse homem teve a opção, de falar mal, de difamar, de desonrar, de falar tudo, de ir para a rede social, e vomitar coisas, E ele escolheu o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da honra, porque a quem honra, a honra, O fato que agora, que você já sabe, que esse cara sou eu, esse cara sou ele, Você, precisa saber também, que por causa dessa honra, essa semana aqui, essa semana eu fui convidado, Para ser produtor, de novo, da banda inesquecível, do apóstolo Estevam, Você sabe o que é isso? Isso, financeiramente, eu não vou nem falar para vocês o que representa, Mas isso aqui no meu coração, vale mais do que qualquer quantia, que eu pudesse ganhar, Porque vale a honra, e isso me mostra, que eu fui um homem honrado, A quem honra, a honra, Eu quero falar com vocês, da história de José, E se você abrir sua Bíblia em, não precisa abrir não, Está em Gênesis 37, a história de José do Egito, né? José, todo mundo conhece a história de José, Quando jovem, ele teve sonhos, e eu acredito que ele não foi tão maduro assim, Quando ele chegava na frente do pai dele, e falava, Ah, Deus me mostrou que todos vocês vão me servir, Então, eu acho que ele não pensou muito, né? Nesse momento, ele foi coração puro, José era isso, ele era coração, E os irmãos dele ficaram enciumados, e atentaram contra a vida dele, Mas para não matar, venderam ele, E José passou por coisas que eu não desejo para ninguém, Pensa naquela pessoa que pisa no teu pé todo dia, no teu calo, Pensa, pensa, essa pessoa, eu não desejo para essa pessoa, Você também não deveria desejar, O que José passou, irmão? Mas em nenhum momento, olha só, Ele nunca desonrou o seu pai, Você não encontra no livro de Gênesis, José falando para, é Potifar, né? Ou para os seus amiguinhos de cela, Pô, mano, meus irmãos, quando eu pegar, vou matar, Porque é tudo traíra, É tudo, é como que fala? X9? Sei lá, Tudo ruim, Deixa eu pegar o poder na mão, Porque Deus me prometeu, Deus me prometeu, e Deus não é homem para mentir, Então, Ele vai me honrar, E quando Ele me honrar, Minha vitória vai ter essa... Não, está gravando ali, Espera aí, Eu ia falar, minha vitória vai ter sabor de mel, Mas não vou falar, Quanto Deus me honrar, Eu vou fazer justiça, Eu conheço esse tipo de justiça, Com outro nome, Vingança, E quando nós, Desonramos a nossa história, O que vem no nosso coração? As inclinações da carne, Vingança, Porque você ainda é cara de pau, De colocar na conta de Deus, Aí Deus, Matei um com a língua hoje, Prejudiquei um ali, Mas é a justiça de Deus, Aí põe na conta de Deus, Não sei de nada, Deus está me honrando, Eu sou uma pessoa maravilhosa, Porque eu sou servo de Jesus, Eu imito Jesus, Aleluia, Mas Deus é fiel, Deus me honrou, Aí você coloca a tua maldade, Lá, Para Deus, Porque Ele é Deus, Ok, Ok, Vamos lá, Vamos continuar, E Ele não desonrou, O José, Nem seus irmãos, Nem seu pai, E Ele também não desonrou, As autoridades, Que foram impostas sobre Ele, Mas eu disse, Impostas, Porque sendo escravo, Ele não podia como escolher, Agora, Imagina, Ele era um escravo, Bota lá, Agora você vai ser servo desse cara, Beleza, O que eu vou fazer? Eu falo, Não, Eu quero um outro dono, Não, Ele não tem escolha, É um escravo, O que me espanta, É crente, Escolhendo seus líderes, E depois desonrando eles, Isso me espanta, Porque o caminho mais, O caminho mais curto, Para você sofrer menos, É trocar de líder, Isso aqui, Que eu estou falando hoje, Não é recado para ninguém, Isso aqui, Nós estamos falando de honra, E eu comecei, Honrando o nosso pastor, E mostrando que eu honrei, A figura do apóstolo Estevam Hernandes, Que foi meu líder, Durante 25 anos, O que acontece com a pessoa, Mal resolvida, Você já ouviu falar esse termo? Pô, Falando de tal, Denilson é um cara mal resolvido, Ranzinhos é um cara chato, Isso aqui, Isso existe, Isso existe, O tema e o foco, Da nossa mensagem de hoje, É faça as pazes, Com a tua história, Porque a tua história, Te formou, Se você se apegar, Em tudo de ruim, Que aconteceu na tua vida, Ai porque eu sofri, Ai porque não sei o que, Ai porque, Ai falaram, Não sei o que, Aí você vai ser, Uma pessoa, Mal resolvida, Mas se por um instante, Você olhar para a tua história, Irmão, Entender que mesmo no sofrimento, Mesmo apanhando de cinta, Existe algo, Que você aprendeu, Que te formou, E te fez uma pessoa melhor hoje, Sabe o que aconteceu com José? Ele entendeu irmãos, Que todo o sofrimento dele, Fazia parte de um plano maior, E que a sua família, Com as suas fraquezas, Porque eu não consigo entender, O que fizeram com José, Como maldade, Eu entendo como, Falta de recurso, Eles foram provocados, E eles, Se sentiram ameaçados, Muito provavelmente, José ia escravizar, Todos eles, Talvez isso, Passou na cabeça deles, E foi criado, Uma inveja e tal, José entendeu isso, E a gente não consegue, Entender coisas assim, José foi colocado, Na prisão, Pelos seus irmãos, E as vezes, A gente tem ali, Um irmão que esbarra na gente, E a gente já quer fazer justiça, Com as próprias mãos, José entendeu, Que todo o sofrimento, Da sua história, Fazia parte de um plano maior, Para forjá-lo, A gente fala isso sempre, O deserto, Ele forja a gente, No deserto, O povo de Israel, Aprendeu a guerrear, E se o povo de Israel, Tivesse aquela mente, De escravo, O tempo todo, Eles jamais iam enfrentar, Tantas nações, Que eles enfrentaram, E não seriam a nação, Mais forte do mundo, Eu ponho minha mão no fogo, Para o Israel, Se as sete nações, Que cercam Israel hoje, Resolverem cercar Israel, Eles tem um plano, De três dias, Para ele limpar todo mundo, Não fica um, Sabe o que é isso? Sete nações? Sete nações? Eu falei sete, Fiz três, Mas é que eu sou fã do Tales, Tá? Não vai pensar, Que eu não sei fazer conta, Amém irmão? Olha só, No momento em que José, Você pegou né? No momento em que José, Se viu, Honrado pelo Senhor, Você poderia pensar, Eis a minha chance, Agora ele vai ver, Com quantos pau, Se faz uma canoa, É a hora da justiça, É chegada a hora, E José, Ele escolheu, O caminho da, Honra, O caminho do perdão, E sabe o que aconteceu? Com o povo de Israel, Foi preservado, Porque aquela nação, Passava fome, E José, Trouxe a sua família, Para estar com ele, No Egito, Amém? Quando você tem, Um coração, Perdoador, Um coração pronto, Para honrar o próximo, Para se desfazer de si, Para colocar a honra, Sobre o outro, É aí que o milagre, Acontece, Foi aí que o milagre, Aconteceu na minha vida, Eu não estou jamais, Pelo amor de Deus, Querendo me comparar, Com José, José foi um escravo, E eu fui um artista gospel, Eu viajei pelo mundo todo, Uau, Que incrível, Não se compara, É outra história, Ainda assim, Tem gente que vive, Uma vida como eu, Só coisa legal, Aí de repente sai, Acabaram comigo, O pior ainda, É o cara que não saiu, Não trocou, E ainda estão, Estão acabando comigo, Ninguém está te prendendo, Meu irmão, Onde você estiver, Na sua casa, Na sua casa, Você não tem escolha, Teu pai, Tua mãe, Você está com eles, Eles vão ser, Eternamente sua família, Mas eu vejo muita gente, Muita gente, Ontem mesmo, Eu estava com uma pessoa, Ontem, E aí, Conversando algumas coisas, Captamos lá, Algum sentimento, E a gente pôde conversar, E foi uma bênção, O fato é, Existem pessoas nessa noite, Que precisam se resolver, Precisam se resolver, Com a sua história, Ah, Eu sou assim, Porque no passado, Eu sofri muito, Por isso que eu faço, Todo mundo sofrer, Irmão, Inteligência, Se você sofreu, Você não vai fazer, Ninguém sofrer, Você vai entender, Com o teu erro, Ou com o erro dos outros, O que fizeram com você, Com o teu sofrimento, Maneiras diferentes, De fazer os outros felizes, Amém, Restauração, Como é que você, Faz as pazes, Com a sua história, Perdoando, Amando, Pedindo perdão, Eu não poderia terminar, Essa rápida mensagem, Sem falar de Jesus, E Jesus, Ele fala aqui, Em, Olha só que lindo, Mateus 5, Se você tiver, Juízo, Leia, Mas leia sentado, Porque, É uma atrás da outra, Né, Mateus 5, 23, 24, Se trouxeres, A tua oferta, Ao altar, Olha que louco, Adorador, Afinou sua guitarrinha, Plaralá, Está ali, Boa, Cheio de pedal, Tiaguinho, Vamos fazer um som, Para Jesus, Adoração, O céu vai descer, Aleluia, Vai ser um encontro, Aqui vai ser incrível, Aí você lembra, O João está com raiva de mim, Aqui ó, E aí te lembrares, Que teu irmão, Tem alguma coisa contra ti, Então você não lembrou, Que você fez mal, Ainda mais se você fizer mal, Aí piorou, Mas olha só, Você lembra que alguém, Tem alguma coisa contra você, Deixa ali a tua, Guitarra não, Deixa a tua oferta no altar, Vai reconciliar-te com ele, Primeiro, E depois vem, E apresenta a tua oferta, A não ser, Que você queira, Aquela adoração, Como a gente falava, Que não passa do céu da boca, Quando Jesus fala, Sobre os hipócritas, Ele fala, Não faça como os hipócritas, Que sobem nos mais altos palanques, E gritam, Com seus pulmões, A oração mais linda, Né, Aquela reza judaica, Maravilhosa, Com um hebraico, Lindo, E aí todo mundo, Uau, Ali vai o adorador, Jesus fala, O que dessas pessoas? Em verdade, Eu vos digo, Que o seu galardão, Ele já o conseguiu, Então, Se a tua intenção, É aparecer, Pendura uma melancia no pescoço, Que é melhor, Porque se você subir aqui no altar, Cheio de rancor, Cheio de mágoa, Eu não digo o altar, Mas o teu altar, É aí, É aqui, É ali, É onde está o pai, É na rua, É na tua casa, Aí você está na tua casa, Lá, Todo serelepe, Lá, Em Campo Grande, Fala assim, Todo serelepe, Lavando a tua louça, E aí passa na tua cabeça, Aquela raiva daquela irmã, Que você não gosta, Aquele irmão, E não sei o que, E você, Aleluia, Aleluia, Faz justiça Senhor, Mata mesmo, Não passa do céu da boca, Meu irmão, É isso que está aqui, É isso que está aqui, Antes de você fazer isso, Na tua casa, Que ninguém está vendo, Amém? Glória a Deus, Segundo texto, Mateus 5, 43, 44, Ouviste o que foi dito, Amarás o teu próximo, E odiarás o teu inimigo, Jesus está falando aqui, A galera não costuma dizer, Porque o mandamento fala, Amarás o teu próximo, Não fala, Odiarás o teu inimigo, Mas o ser humano, É tão, É, Sanguinário, Que ele coloca, Palavra onde não tem, E Jesus, Pega um dito popular, E coloca aqui, Não está escrito, Amarás o teu próximo, E odiarás o teu inimigo, Eu, Porém, Eu vos digo, Se você, Não amar o vosso inimigo, E interceder por ele, Você não é filho de Deus, Aqui na versão, Fala assim, Amar os vossos inimigos, Interceder por ele, Para ser filhos de Deus, Quer dizer, Que tem uma condicional aqui, Ih, Ih, Tem uma igreja, Que eu preguei uns anos atrás, No Rio de Janeiro, É, Aí quando a gente falava, Alguma coisa forte assim, Um gritava ali no canto assim, Ih, Ninguém sai, Aí o outro gritava assim, Ô João, É pra você, Aí ninguém falava, Ih, Essa é pra mim, Ninguém falava, Mas é um jeito lá, Quando eu cheguei, Numa igreja, Esse fim de semana, Na Paraíba, Em Campina Grandes, Não é que é a mesma coisa, Os caras, Fala, É assim mesmo Deus, E um negócio, É muito gostoso, Não, Calma, Não vou querer que vocês façam isso aqui, Não vamos não, Irmão, E a questão do perdão, Às vezes é difícil, Você fala, Como é, Que eu vou, Perdoar, Uma pessoa, Que acabou, Com a minha vida, Essa é pra mim, Dou-lhe uma, Dou-lhe duas, Não é leilão, De perdão, Calma, Como é que eu vou, Aí o outro, Que falou pra mim assim, Como é que eu vou perdoar, A igreja acabou, Com a minha vida, Eu tive cinco minutos, De conversa com a pessoa, E a pessoa, Meu Deus, Então eu vou dar uma lição, De casa pra você, Pega um papel, Faz uma lista, Faz, Bota na balança, Será que é tão ruim, Assim, O lugar que você passou, Que você está, Que você está sentado aqui, Pra receber a palavra de Deus, E todo dia, Sai alimentado, Pra uma semana nova, De vitória, E, 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 Será que a coisa é tão ruim, Assim, Que quando você chega no meio da tua semana, Você tem que falar mal, E desonrar, A casa que te alimenta, Bota na balança, A pessoa que te maltratou, Será que não tem nada de bom, Sabe, Um pai que maltratou um filho, E hoje o filho é traumatizado, Será que na sua educação, Na sua formação, No jeito chato dele, De cuidar, E, 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 Olha pra você, Quem você é hoje, A pessoa maravilhosa, Olha pra dentro de você, Você é o único, Você é o espelho, Que reflete a imagem, Escolhi o tom errado, Você é o espelho, Que reflete a imagem do Senhor, E aí do teu jeito, Aí com a tua personalidade, Com a tua identidade, Deus te formou, E você foi forjado, E todas essas pessoas, Da tua história, Foram, É, Usadas por Deus, Pra isso, Instrumentos do Senhor, Pra te capacitar, E deixar você, Forte, Bonito, Resistente, Como você é hoje, Pelo amor de Deus, Quando você, Coloca, Um, Um, Vou falar bem pesado, Tá, Quando você joga, Um, Um, Balde de, Esterco, No teu passado, Você está sendo, Ingrato com Deus, Você fala, Deus, Eu não quero mais saber, Da minha história, Agora é daqui pra frente, Claro que é daqui pra frente, Uma vez que você, Está com Cristo, Você é nova criatura, Mas tudo faz, Eu não gosto, Olha só, Eu não gosto, Nem quando o camarada, Desonra o Velho Testamento, Porque tudo é de Deus, Cara, Ele se completa, Esse livro maravilhoso, Sagrado, Se completa, Como é que você fala, Agora, O Neuro Testamento não vale mais, Não vale, Vai tomar vergonha na cara, Vai estudar, Eu que não sou teólogo, Entendo, Que a palavra é uma só, E que Jesus não veio pra abolir, Ele veio pra cumprir, Acabou, Já resolveu tudo, Ah, Pelo amor de Deus, Vamos ler, Novo Testamento, Vamos ler, Mateus, Vamos ler o Evangelho, Marcos, Lucas, Vamos entender um pouco mais, De Jesus, Como eu falei aqui, Pra você, Conseguir honrar, Não só o teu passado, Mas o teu presente, Se você quer um futuro bom, Você precisa ter um presente bom, Se você, Não tem um presente bom, Não adianta querer colher coisas maravilhosas, Ali, Se hoje você não está resolvido, Irmão, Pelo amor de Deus, E pra você se resolver hoje, Você tem que se livrar, De coisas que estão te prendendo, No passado, Olha pra tua vida, Baixa a cabeça, Eu não estava programado, Pra fazer isso, Baixa a cabeça, Vamos refletir um pouquinho, Meu irmão, Reflita na tua vida aí, Sabe, Alguma situação ruim, Que te, Que te trouxe, De repente, Alguma carga de mago, Alguma carga de rancor, E na tua personalidade, Você acabou se tornando uma pessoa, Difícil de lidar, Porque na verdade, Você não é mal, Na verdade, Você não é uma pessoa ruim, Na verdade, Você é uma pessoa machucada, E Deus, Quer te curar, Nessa noite, Deus quer, Sarar, As tuas machucaduras, E pra isso, Você precisa, Perdoar, E pra perdoar, Você tem que andar, Com Jesus, Porque, O caráter de Cristo, É o único caráter, Que vai te permitir, Ser igual a Ele, Paulo dizia, Ser de meus imitadores, Como eu sou de Cristo, Você tem que cortar o caminho, Vai logo em Jesus, Fala, Pai, Eu quero ser como teu filho, Eu quero os frutos do Espírito Santo, Na minha vida, Eu preciso, Desenvolver na minha vida, Os frutos do Espírito Santo, Sabe quais são? Amor, Fé, Alegria, Mancidão, Paz, Ânimo, Temperança, Bondade, Benignidade, Equilíbrio, Domínio próprio, Que é a inteligência, O equilíbrio emocional, Você precisa, Deixar de ser refém, Das suas emoções, Chega de bater, O que levou, Na tua vida, Chega de viver, Em função do passado, Eu sou assim, Porque eu passei por isso, Chega, Daqui pra frente, Você é nova criatura, E você vai se parecer mais, E mais, E mais, Com Jesus, Eu queria que você se colocasse em pé, Onde você está, Todo mundo, Aleluia, Jesus é lindo, E a gente vai cantar, Que Ele é lindo daqui a pouco, Amém, Mas você, Que tem um sentimento assim, Ainda, Eu queria que você saísse dos seus lugares, E venha aqui, Que a gente vai orar por você, Amém, Essa casa, É uma casa de gente resolvida, É uma casa de gente, Que está bem consigo mesmo, Que está equilibrada emocionalmente, E se ainda não chegou esse dia, É por isso que você está aqui agora, Para buscar, Ser uma pessoa melhor a cada dia, Repita comigo, Eu, Não sou mais, Refém, Das minhas emoções, Eu não sou mais, Escravo, Do passado, Eu quero resolver agora, A minha vida, Queria que você, Todo mundo que ficou aí, Todo mundo, Mesmo, Saísse do teu lugar, E colocasse as mãos aqui, Nas costas deles, Como sinal de carinho, E amor, Amém, Todo mundo, Se você tem amor no teu coração, Primeiro por Deus, E segundo pelo próximo, Você vai sair do teu lugar agora, E vai abraçar uma dessas vidas que está aqui, Se você está impossibilitado, Estou vendo aqui, Tem gente que não pode, Fica tranquilo, Aleluia, Vamos tirar banco, Vamos fazer a bagunça santa aí, Não tem problema não, Agora eu falo para vocês, Continuem com os olhos fechados, E vocês amando, Pelo amor de Deus, Amando, Com paixão, Empatia, Com paixão, Sinta a dor do teu irmão, Não adianta nada a gente orar junto aqui, E você sentir leveza no teu coração, E você não sair daqui, E tomar algumas atitudes, E você sabe do que eu estou falando, Você precisa tomar algumas atitudes, A primeira dela é dentro do teu coração, A primeira dela, Requer, Uma atitude, Particular, Tua, Consigo mesmo, Se perdoe, Se perdoe, Porque Deus tem muito para realizar na tua vida, Muito, E essas crenças demoníacas, Satanás quer colocar na nossa vida, Fazem você se sentir culpado, Fazem você se sentir, Não merecedor, Da bênção de Deus, Então você se perdoa nesse momento, Entenda que você é um ser humano, Entenda que você está crescendo, Você está aprendendo, E Deus está te forjando, Pai, Em nome de Jesus, Nós queremos levantar um clamor, Neste momento, Por estas vidas, Meu Deus, E eu quero derramar, O meu amor aqui, Senhor, Sobre cada um dos meus queridos, E que, Nenhum problema do passado, Nenhum mágoa, Nenhum rancor, Nada das feridas, Que foram feitas nos teus servos, Pai, Possa impedi-los de caminhar, Essa jornada maravilhosa, Que é o Evangelho, Mas que eles possam sentir, Realmente, O amor de Jesus, E o perdão de Jesus, Sobre a vida de cada um aqui, Porque é isso que o Senhor ministra, Na nossa vida, Ele nos perdoa, Mas nós perdoamos, Os nossos devedores, Primeiro, Nos ensina Jesus, A cada um de nós, O pessoal que está aqui na frente, E os pessoal que está aí atrás também, Que não teve essa atitude, De vir aqui, Não tem problema, O Senhor conhece o coração, De cada um aqui nessa noite, Pessoas emocionadas, Pessoas chorando, Aleluia, Senhor, Vai de encontro, No interior de cada um aqui, Eu te peço, Meu Deus, Faz um milagre, Meu Pai, Faz um milagre, Restaura, E transforma, Faz-nos estar bem, E fazer as pazes com a nossa história, Porque é na nossa história, Que está a nossa autoridade, Senhor, Dá isso para cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, Para deixar esse sentimento de coitadice, De escravo, De prejudicado, De desamparado, Isso era antes de conhecer Jesus, Agora somos nova criatura, Repete comigo, Eu sou nova criatura, De novo, Eu sou nova criatura, Repete, Eu sou nova criatura, Em Cristo Jesus, Aleluia, Aleluia, Continue orando, Continue orando, Continue orando por eles, Aleluia, Aleluia, Eu vou pedir para os pastores, Ungirem, Cada um desse pessoal que está aqui, E ministrar o perdão, Na vida deles, Aleluia, Continue orando, Não para não, Gente, Não para não, Ora como se você tivesse aí, Um problema daqueles, Que só Jesus, E de fato você tem problemas aqui, Que só Jesus, Só que é com teu irmão, Então, Ame, Aleluia, 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 Glória a Deus, Faz uma obra aqui nessa noite, Senhor, Faz uma obra nessa noite, Restaura, Senhor, Cura, 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 Senhor, Restaura, Dá um novo coração, Dá um novo coração, Para cada um aqui, Senhor, Dá um coração igual ao teu, Senhor, Dá-nos um coração igual ao teu, Transformado, Restaurado, Nos ensina, Senhor, Nos ensina, Que importa agora, É daqui para frente, Nos ensina, Pai, Que nós precisamos estar em paz, Conosco, E com nosso irmão, Amar o nosso amigo, Amar o nosso inimigo, Interceder, E pedir perdão, Pedir misericórdia, Por aqueles que nos tem afligido, Nos ensina a andar, Segundo os passos de Jesus, Que são passos de amor, São passos de misericórdia, Senhor, Em nome de Jesus, Nos ensina a perdoar a nossa família, Aleluia, 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 Enquanto você canta que Jesus é lindo Eu quero que você, todo mundo que está aqui na frente Dê um abraço nessas pessoas aqui Glória, glória Eu te dou Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Ontem eu ouvi uma palavra E o pastor Maurício Ele disse assim que o sermão da montanha O sermão da montanha Que o Déio frisou aqui Deveria ser um texto que os crentes deviam gravar Não é? Sabe decorar? Igual o Salmo 23 A gente sabe decorar, não é? Ou Pai Nosso Todo o sermão da montanha devia ser gravado no coração da gente Porque ali está tudo que a gente precisa fazer Maravilha Deus possa abençoar a tua vida Que nós possamos aprender a perdoar Nós possamos aprender a amar Possamos aprender a relevar Relevar Não Se a gente ficar com vingança Vingança não provém de Deus O Senhor falou assim Ele falou assim Jesus falou assim Minha é a vingança Deixa comigo Você faz a sua parte E abrir o coração E abrir o coração E ser perdoado Não é uma coisa melhor que tem Deus abençoe Nós vamos estar encerrando aqui E Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos Que nós possamos aprender mesmo A viver com alegria Viver com alegria Tudo o que fizermos na obra de Deus Faça com alegria Não faça por Por obrigação Não faça por vingança Não faça por nada Que não Por alegria Que é cis que conta Diante do Senhor Amém? Não tenta Não tenta virar santo Para adorar a Deus não Vou dar uma notícia Não muito boa para você Ninguém consegue por si mesmo virar santo Todos nós somos fadis Agora Agrade a Deus Adore ao Senhor Adore ao Senhor Glorifique o nome do Senhor E Ele vai fazer a alma no coração Deus abençoe Nós vamos orar Levanta sua mão Nós vamos orar E vamos estar encerrando Essa nossa reunião Queremos agradecer a presença de todos Que Deus abençoe mesmo Que possa dar uma semana de vitória Para cada um que está aqui Pai querido Muito obrigado Senhor Por essa Mensagem que recebemos Da parte do Teu Espírito Santo Senhor Obrigado Senhor Porque nós sabemos Que o Senhor tem tratado Com os nossos corações Oh Deus O Senhor conhece As nossas limitações Oh Deus Pai eu te peço agora Em nome de Jesus Que essa palavra Que foi ministrada Não possa Sair dos nossos corações Nós possamos deixá-la Gravada mesmo No nosso coração Para que ela possa Fazer a diferença Possa fazer a transformação Da nossa vida Oh Pai Oh Deus querido Abençoe o Teu Filho Abençoe a Tua Filha Oh Pai Amado Derrama sobre cada um Uma bênção especial Nesta noite É benção especial